Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo e hoje a gente vai continuar com aquelas fotografias profissionais e eu vou mostrar mais ou menos como usar essa lente 18-55 que é a lente que vem normalmente nas câmaras essa câmera que eu estou usando aqui é uma Nikon D5100 que é a câmera da Edna e a câmera da Gislaine aqui são essas duas câmaras aqui que eu usei, uma que é a da Gislaine aqui e essa da Edna também então essa 18-55 da Nikon é uma lente DX mas ela se transforma em uma 27mm porque o DX da Nikon ele continua, é a mesma milimetragem no full frame com só uma diferença da luz ali depois eu vou fazer uma outra aula dessa aqui porque eu também não sabia, eu só descobri por causa dessas fotos que a gente fez agora nessas fotos eu usei o flash de cima da câmera normal, a gente não tinha um ambiente muito propício ali mas eu fiz essas fotos só para a gente ver esse efeito que as lentes dão nas pessoas o efeito grande-angular, principalmente que é o que vai distorcer as pessoas nessa foto aqui eu estou na altura dela, eu estou de pé normal olhando com a câmera aqui a altura dos olhos dela a Gislaine aqui ela é magrinha, ela não é muito alta, mas ela é magrinha e dá para ver aqui na lente 18mm que vira uma 27mm que é uma grande-angular ainda dá para ver que distorce sim, essa parte do ombro aqui fica bem maior e essa parte aqui, o pé, fica bem mais distante do que está a cabeça então eu olhando a cabeça dela, o rosto dela, não dá tanta diferença mas se eu olhar para o pé aqui, eu vejo uma curvatura, porque dá para ver isso e isso acontece por causa dessa grande-angular e por causa da distância que eu estou aqui então como eu estou apontando essa câmera daqui, a parte de cima até essa parte do chão então de mim aqui do centro da lente até essa distância da cabeça dela aqui, da testa tem ali um metro e meio mais ou menos até o pé aqui já aumenta uns 70 ou 80cm é quase dois metros, dois metros e pouco da distância entre os dois por isso o pé vai ficar bem menor do que a cabeça então é por causa dessa distância de onde fica esse plano focal da lente e a distância que a cabeça vai estar em relação ao pé então essa distorção acaba acontecendo essa aqui também é com uma lente 18mm e aqui eu chego mais próximo aqui eu deixo sobrar um pouquinho aqui para que fique um pouquinho mais distante mas mesmo assim, eu estando da minha altura aqui olhando para elas com a câmera então o rosto delas fica na minha altura e os pés ficam muito mais distantes então dá essa curvatura no corpo aqui não dá para perceber muito bem mas se você olhar bem direitinho dá para ver uma curvatura no corpo que vem para frente aqui a parte da barriga e aí volta para trás com o pé então a cabeça está um pouco para trás a barriga está um pouco para frente o pé um pouco para trás e isso é um efeito que a lente grande angular faz então se a gente chega muito próximo da pessoa aí aumenta muito essa distorção já dá para ver o tamanho que fica aqui a cabeça a altura que fica aqui a testa da cabeça e até que assim aumenta bem mais assim ele não aparenta muito aqui nessa câmera porque nessa foto aqui porque deixa eu ver as duas foram feitas com a lente 18mm e só eu cheguei um pouco mais próximo e um pouco mais distante então quanto mais próximo eu estiver das pessoas com essas lentes 18mm grande angular principalmente de super grande angular até 28mm ele distorce as pessoas bem bem aparente mesmo dá para ver bem que a pessoa está distorcida e quanto mais próximo eu estiver da pessoa mais distorcida vai estar aqui é com a 18mm e aqui já é com a 40mm com a 2855 em 40mm que vira uma 60mm então aqui já dá para ver a diferença do tamanho que fica o corpo o tamanho que fica o pé aqui e o tamanho que fica a cabeça e com a 60mm já fica mais proporcional o tamanho do corpo já fica mais melhor aparente aqui dá para ver que a parte de cima do corpo aqui aumenta muito e quando vai para a lente 60mm a pessoa já volta ao normal aqui eu estou apontando eu estou um pouquinho agachado e a câmera eu aponto aqui para a altura do peito então essa distância do centro da lente até a testa e até o pé vai ser muito parecido porque eu já estou um pouco mais para trás porque a lente é uma já quase meia tele aqui de normal para a meia tele então eu já tenho que vir um pouco para trás mas em compensação as pessoas ficam bem melhor aparentes ali numa festa normalmente os espaços não são tão grandes tem muita gente na festa é importante que você procure esses espaços que procure um fundo mais bonito que tiver lá na festa porque como você está em uma festa dentro de uma igreja então a decoração é bem melhor do que está aqui então vamos supor que não tenha muito recuo para você andar para trás não é muito espaço para você andar para trás tenha parede ou tenha cadeiras e coisas assim não dê para ir dá para usar a grande angular mas tem que tomar muito cuidado para colocar as pessoas aqui no centro da grande angular e aqui nas beiradas colocar os enfeites coloca a decoração se tem uma igreja aqui dá para mostrar a nave da igreja o chão aqui com o tapete corredores com flores e tem que deixar as pessoas mais distante do que o normal da gente faz quando está usando uma grande angular como a 18mm essa aqui é com a 18mm que vira uma 27mm então se eu deixo as pessoas um pouco mais profundo aqui então elas já não distorcem tanto a pessoa por causa dessa distância na grande angular aqui é com a 60mm e aqui é mais distante com a 18mm e um pouquinho para baixo na altura do peito aqui e dá para ver que o corpo já não fica tão distorcido quanto fica aqui aqui é com a 18mm próximo aqui é com a 60mm e aqui é com a 18mm um pouco mais distante então quando for usar 18mm para fotografar pessoas as pessoas tem que estar nessa distância aqui tem que estar nesse caso aqui nessa foto elas estão ocupando metade do quadro aqui sobra um pouco um pouco para cima um pouco para os lados e um pouco para baixo porque se aproxima muito acaba distorcendo alguma coisa na pessoa quando não tiver outra opção e tiver que usar a lente grande angular e tiver que pegar o corpo todo da pessoa quando é grande angular tem que deixar a pessoa distante um pouco ali não muito para não ficar muito longe e emoldurar esse quadro da fotografia com os enfeites que tem dentro da festa ou da igreja com a decoração deles essa próxima aqui também é com a 18mm essas duas aqui 18mm e também do mesmo jeito próximo eu olhando aqui na altura deles assim eu de pé sem me agachar sem nada ele é bem mais alto do que elas duas aqui então dá uma diferença muito grande e como dá para ver aqui que ele está um pouquinho mais para frente que elas então o tamanho que ele fica aqui é enorme ele fica três vezes maior que a Gislene e isso é um efeito da grande angular apesar dele ser grande também ele não é pequenininho ele é bem grande mas a grande angular ajuda a aumentar ele mais ainda principalmente quando ele está na frente então como ela é mais baixinha ela é menorzinha então ela acaba ficando menor ainda aqui é do mesmo jeito com a grande angular 18mm aqui com a 18mm que vira uma 27 e nessa 18mm também deixei eles um pouquinho mais distante e no centro da imagem e aqui em volta deveria ter colocado mais algum tipo de enfeite ali uma decoração mas lá não tinha e eu quis fazer dentro aqui para a gente ver dentro de um espaço assim como ficaria e aqui as fotos foram feitas com esses flechinhos da câmera ela não está nada muito legal e nem tratei nem nada mas dá para ver aqui que se usar grande angular muito grande angular 18mm 20mm que acaba virando 27mm até 28mm normais distorce e aqui para usar para fotografar pessoas de um grupo de pessoas de 3mm como está nesse caso então as pessoas tem que ficar um pouco distante aqui da câmera para que elas não distorçam tanto aqui dá para ver que ele que é o tamanho que ele fica aqui e nessa aqui já muda um pouquinho ele já não fica tão torto aqui ele está gigante aqui na parte de cima e os pezinhos mais fininhos e aqui já dá mais a proporção normal dele e ela acaba as duas aqui acabam ficando com o corpo mais normal também apesar de usar grande angular mas tem que usar um pouco mais distante da lente para que não distorça as pessoas e eu estou na altura agachado agora na altura do peito mais ou menos aqui já é com a 32mm na lente que vira uma 48mm que é mais ou menos a 50mm então aqui também eu posso chegar mais próximo mas eu tenho que daí já usar uma lente mais próxima do normal mais próxima de 50mm e acaba melhorando bem o formato do corpo das pessoas acaba não destruindo um pouco a imagem que a pessoa tem então deixar ela mais próxima da realidade e grande angular tem que tomar muito cuidado para fotografar pessoas para que não dê essa distorção do corpo e que fique mais próximo do real aqui também eu estou usando aqui a 18mm que vira 27mm e estou bem próximo delas aqui nessa diagonal a foto está um pouquinho tremida aqui a foto não ficou muito legal mas é só para vocês verem esse detalhe aqui da mulher todas as mulheres elas percebem muitos detalhes porque elas se arrumam bem elas são vaidosas então elas se olham no espelho antes de sair de casa no mínimo antes de dormir também bastante vezes ali na frente do espelho para ver se está tudo certinho porque existem muitos detalhes que as mulheres se preocupam porque elas gostam disso elas gostam de estarem bem aparentes o tempo todo na fotografia e para a mulher principalmente quando ela vai começando a envelhecer o braço da mulher aqui é uma parte preocupante dela porque ela acha que acaba engordando aqui a gente pode ver que a a Giseline é magrinha e nem engorda ela ela não é muito alta mas ela é magrinha e com a 18mm aqui que vira uma 27mm nesse caso acaba deixando o braço dela aqui muito gordo e acaba assim dando um ele engorda mais do que o natural porque o braço está no primeiro plano aí ela já está no segundo plano a Edna no terceiro ela no quarto plano aqui no quinto plano então já vai diminuindo o tamanho das pessoas e aqui o braço acaba ficando muito grande porque está muito aparente na fotografia então quando é uma fotografia desse jeito ou a pessoa fica mais ereta que assim dá para ver que ela está ereta que assim ela está sentada normal nela e nessa aqui ela já está caída mais para cima da Edna então quando ela cai para cima da Edna a diferença do tamanho do braço para a cabeça dela assim fica muito grande fica quase do mesmo tamanho e não é é bem diferente então aqui fica um pouquinho menos aparente aqui então se essa pessoa ela aqui que é a Gisleine estivesse mais de frente para mim aí esse braço já não ia dar tanto efeito assim mas vamos supor que não tenha como você fazer isso assim não tenha como ficar mudando muito as pessoas então na fotografia quando está assim você pode até cortar um pedaço do braço aqui assim para fazer um corte mais aqui dentro sem aparecer muito esse braço aqui porque como ela está no primeiro plano a flecha vai iluminar mais e aparece acaba engordando não que apareça mas acaba por causa dessa distorção da lente acaba engordando o braço dela e toda mulher vai perceber isso você pode ter certeza absoluta que ela vai ver e normalmente ela vai reclamar dela mesmo ela pode até falar nossa eu estou gorda meu braço está desse tamanho mas é um efeito da lente e as outras vão saber que é um efeito da lente e vão reclamar também que é o mais normal de acontecer aqui é uma outra forma também de mudar um pouquinho aqui eu estou na altura delas na altura do peito que assim eu estou bem agachado e aqui eu já levantei um pouquinho mais já peguei elas um pouquinho mais de cima aqui também se eu pego muito aqui de baixo e se aparece o joelho perna também esse joelho perna tudo aumenta tudo fica bem maior e se eu pego um pouquinho mais de cima como vai dar essa diferença aqui mais próximo do que está aqui embaixo então ele já não dá uma impressão tão grande que as pernas estão gigantes acaba distorcendo o rosto também mas desse jeito ele acaba não dando tanto assim não engorda tanto aqui mas mesmo assim por causa da grande angular ele está aqui no canto ele acaba engordando um pouco o braço então tem que tomar cuidado com esse tipo de foto aqui com o braço das mulheres aqui é de frente aqui eu estou apontando bem de baixo aqui na altura um pouquinho da barriga deles aqui e dá para ver que o tamanho da cabeça dele aqui assim o tamanho do tênis aqui é um pouquinho maior mas o pé aqui o joelho todo mundo fica um pouco maior por causa da grande angular então porque eu estou muito próximo deles então esse joelho fica bem mais largo e aqui é com a já com a outra lente aqui com 29 milímetros que vira uma 43 milímetros então aqui já dá para ver que diminui um pouco essa diferença assim do tamanho entre a cabeça e pé tá vendo aqui apesar da lente estar próxima também das pessoas né mas acaba distorcendo bem mais né e aqui já com uma normal que vira uma quase meia tele que com essa aqui já está com 50 milímetros quase as pessoas já ficam um pouco mais reais né um pouco menos distorcidas e aqui também né quando a gente olha aqui da altura da barriga como ela é uma grande angular então essa visão que dá para ver daqui a gente vê de baixo assim a gente consegue ver essa parte do papo das mulheres aqui que também é uma outra coisa que tem que tomar cuidado né para que não apareça muito assim né e aqui não aqui eu já estou vendo na altura dos olhos assim né eu levantei um pouquinho mais e usei a outra lente né então elas já ficam um eles né já ficam um pouco mais reais assim né sem tanta distorção aqui também aqui eu tirei com a 18 aqui é 18 que vira uma 27 essa próxima também 18 milímetros e aqui 18 e 48 então nessas daqui também aquelas meio de lado né que se eu abaixo muito pego muito na diagonal acaba engordando muito essa primeira pessoa aqui quando eu estou com grande angular né e aqui um pouquinho mais de cima para tentar evitar um pouquinho assim de que engorde muito o braço dessa primeira pessoa que está aqui né nessa aqui aqui é com a grande angular de novo né com a 18 e aqui está com 40 com 72 milímetros aqui né está com 48 na lente que vira uma 72 então aqui já é uma meia tele e aqui uma grande angular de 27 milímetros que é 27 28 milímetros é a mesma coisa né então mesmo com a 28 milímetros dá pra ver né que a mão dele fica grande porque a mão está mais próxima da lente do que está a cabeça deles então a mão fica muito grande e aqui já volta um pouco mais ao normal né com a com a tele porque ele já compensa essa distância da cabeça aqui a cabeça já não fica tão tão menor assim né e a essa proporção da mão e o tamanho do joelho que assim essa largura do joelho com a tele já fica um pouco mais natural né assim parece mais as pessoas e a outra coisa que dá pra ver aqui nessas fotos é aqui na Gislene nessa parte do ombro dela que assim um pouco da cabeça dá pra ver que nessa foto aqui que é com a meia tele a foto está natural ela está bem parecida com a realidade e nessa outra aqui já dá pra ver que estica um pouco aqui o rosto dela e estica bem assim esse ombro dela e estica essa parte do rosto dela dá pra ver que ela está um pouco mais virada pra câmera né mas dá pra ver que tem diferença assim no tamanho desse lado do rosto pra esse lado aqui porque a lente grande angular vai fazer esticar um pouco mais e dá pra ver o ombro aqui a diferença que faz aqui no ombro dá pra ver aqui com a tele com 70 milímetros e aqui com 27 então dá pra ver que realmente as pessoas ficam puxadas a lente acaba esticando um pouco o rosto das pessoas e o corpo todo e acaba deformando isso parece ser imperceptível parece ser muito pouco perceptível porque a gente vê que é muito pouco é muito sutil isso mas as pessoas enxergam porque elas se veem no espelho e muitas vezes tem na cabeleireira por exemplo tem vários espelhos e elas mesmas conseguem ver isso dá pra ver que em todos eles aqui como eu estou aqui eu estou quase na mesma altura com as duas lentes mas como essa é a 40 e poucos milímetros 50 milímetros na 18-55 então eu estou um pouco mais pra trás e a percepção delas acaba sendo mais natural do que aqui que o pé dela aqui que fica um pouquinho mais pra frente já fica esticado já parece que tem um pé bem maior uma perna maior e distorce muito aqui com a grande angular e também por causa da grande angular ela dá essa visão de baixo pra cima pro rosto deles aqui o que não acontece com a meia tele já com a 55 milímetros aqui na 18-55 dá pra ver bem que a diferença é grande a diferença da foto está um pouquinho mas principalmente essa diferença da distorção que acontece em cima das pessoas que é o que tem que tomar cuidado pra que não estraiga as pessoas aqui é com a 18 milímetros e aqui também a 18 milímetros aqui é com a 18 milímetros no lado de fora bem próximo delas aqui que dá pra perceber bem essa distorção do rosto com o pé aqui e aqui com a 18 milímetros mas um pouco mais distante e pra que não distorça tanto elas aqui no centro né que elas não fiquem desse jeito aqui e daí o único problema é que você tem que colocar outros elementos de composição aqui quando tiver ali dentro de uma igreja dentro de alguma festa com decoração né nessa outra foto aqui já é com a 43 milímetros né que está em 29 milímetros na 18-55 então o que vira uma 43 milímetros né então já é uma lente quase normal e já não distorce tanto assim de frente eu estou na altura do peito delas aqui né e dá pra ver a diferença com essa foto aqui né dá pra ver que o corpo forma uma curvatura a perna dela aqui fica bem mais curta do que é na realidade o braço dela está pra frente então engorda muito né e aqui já não dá tanto essa diferença não dá pra ver o braço dela que ela não está com o braço pra frente né mas a diferença da perna é clara aqui né aqui é com a grande angular já na altura do peito delas mas com elas um pouco mais distante da lente né e aqui é com a 43 milímetros né e já dá pra ver que nos dois casos aqui por causa desse plano focal de onde está apontado né porque o plano focal está reto nelas aqui quase então o corpo não distorce tanto aqui como o plano focal a essa parte da testa está mais próxima da lente do que os pés dela então o plano focal está apontado pra baixo a câmera então por isso dá essa distorção do corpo aqui né ele diminui o tamanho das pernas e acaba ficando esquisito e aqui já volta ao normal né aqui com a 18 milímetros longe da cena longe da câmera e aqui com a 43 normal apontada ali com a câmera na altura do peito delas essa daqui é com a lente da Edna ela estava com uma lente de 35 milímetros 1.8 e essa lente 35 milímetros vira 52 milímetros então vira uma normal né então com a lente normal aqui já dá pra ver assim ó eu estou apontando aqui sim na altura do peito delas e aqui eu já estou na minha altura um pouquinho mais alto que elas e aqui elas ficam normais né e aqui com a normal com a lente normal 50 milímetros dá pra ver que não distorce tanto assim já né se eu aponto de cima pra baixo mas mesmo assim ele dá uma diferença ele ainda dá uma distorção porque a diferença da distância aqui da cabeça com a distância do pé aqui em relação ao centro da lente o pé vai estar mais distante que a cabeça então como está mais distante ele diminui um pouco o tamanho né então pra se fotografar pessoas com grande angular tem que deixar as pessoas mais largadas assim no centro distante um pouco da cama assim não muito porque senão elas não vão aparecer né mas elas tem que ficar um pouco mais distante pra que elas não se distorçam tanto né como aqui né que é o caso aqui e aqui né então se eu uso a 18 muito próximo distorço eu tenho que usar 18 milímetros com as pessoas um pouco distante ou usar uma meia tele uma lente normal meia tele alguma coisa assim né e quando não tiver espaço esse recuo pra que você vá pra trás pra poder enquadrar melhor as pessoas então você precisa usar essa grande angular tem que usar ela com as pessoas no centro um pouquinho distante e na altura delas que daí já ajuda bastante a preservar essa forma proporcional do corpo das pessoas né que ajuda bastante quando a mulher recebe o álbum ali que ela vai ver as fotos se o álbum tá mais ou menos desse jeito aqui assim já é complicado assim porque ela acaba vendo essa diferença entre a proporção do corpo dela né então o melhor é que fique assim né do que assim ou assim também né tem que analisar também as suas fotografias ver os erros e ir tentando melhorar assim pra que você consiga fazer um trabalho bem feito e que agrade as pessoas no primeiro instante então é isso aí pessoal muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui clique no gostei se você gostou compartilhe favorite comente também obrigado e até o próximo vídeo tchau